E aí pessoal, nós estamos em porte, e essa aí eu vou dar uma dica importante para vocês que vocês nunca mais vão esquecer de mim. Não vai usar nunca mais a ferramenta para soltar a polia, não vai quebrar a polia. É um negócio bem facinho, tá vendo? A polia está passada normal, eu vou soltar ela. Então veja bem a posição, você vai fazer isso, você vai puxar aqui e vai laçar ela, tá vendo? Vai laçar ela aqui, laçou ela, aí você vai aqui e vai soltar. Você vai ver que nunca mais vai quebrar a polia, você vai virar ela aqui, ela vai laçando aqui assim, vou mostrar aqui no torquinho, então a força que ela vai fazer. Você viu, ela parou, não vai, pode ir sem medo, aí soltou o parafuso, tá bom? É uma dica em soltar qualquer tipo de polia, laçando com a correia, tá bom? Essa é uma dica da Straub Port, vocês vão ver que vocês vão usar isso aí todo dia, tá bom? Quem gostou, dá um joinha aí e compartilha a gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado.